Bom gente, está aberto o cadastro para receber o kit alimentação para quem tem filho matriculado na rede municipal de ensino. O cadastro é para os pais que tenham filhos recém-matriculados na rede municipal de ensino ou que não fizeram o cadastro anteriormente. Este novo prazo de inscrição fica aberto até o dia 21 de maio. Para receber é necessário realizar o cadastro na unidade de ensino em que o aluno está matriculado. As pessoas que já estão inscritas continuam recebendo esses kits normalmente até o final do ano de 2021. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, estes kits serão distribuídos pelo tempo que durarem as aulas remotas em razão da pandemia da Covid-19. Atualmente, 16.023 alunos estão matriculados na rede municipal de ensino de Três Lagoas. Destes, 13.862 estão inscritos para receber o kit alimentação.